Oi gente, tudo bem? Tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma compra que eu fiz dessa vez no site Moda Love eu tava meio ansioso porque eu não conhecia essa loja, não sabia não tinha muito conhecimento dela eu comprei umas roupinhas pra Manuela e chegou hoje, demorou uns 10 dias pra ser entregue e eu já abri o saco aqui, mas veio super bem embalado, bonitinho e vou tentar filmar pra vocês mostrar um pouco o que eu comprei, se a qualidade é boa, se não é e eu achei muito barato, pessoal eu comprei 4 roupinhas pra ela por 100 reais esse daqui é um pijama eu vou tentar sentir aqui só a feitura pra ver como que é uma malha boa, viu pessoal? boa malha, sim acabamento bacana, não tem fiozinho solto esse aqui é um pijama que eu comprei pra ela com uma camisetinha uma malha fria aqui parece malha fria bem legal, muito boa esse outro aqui é um conjuntinho desculpa a desenvoltura, viu gente? ó que bonitinho, que lindo é um shortinho que lindo, gente bacana demais ó, e uma camisetinha ó, que bonitinha que legal, gostei também muito bonito aqui tem outro tô abrindo tudo agora, viu gente? não vi nada antes esse daqui também é outro conjuntinho de camiseta ó, que lindo nossa que bonito e ó super de qualidade, viu? muito boa malha excelente e uma calça que legal que bonitinho legal e este outro pessoal enquanto gente, eu sem querer desliguei o vídeo esse aqui é o outro que eu comprei uma calça e uma não sei como eu chamo isso aqui é coisa de mulher mesmo mas ó tem esse babadinho aqui ó bem bonitinho então o site é Moda Love pode comprar que chega é de qualidade vem vem rápido até e eu comprei tudo isso daqui ó são oito peças tudo isso daqui por noventa e nove reais e tive frete grátis então se você também quiser pode confiar tem muita roupa bonita pro seu pequeno pra sua pequena tem Moda Adulto também pode comprar que é de confiança eu vou deixar o link aí no aí na descrição pra vocês só clicar e ficar mais fácil então Moda Love tá aprovado muito bom se inscreva no meu canal ative o sininho e vamos falando de coisa boa um abraço a todos vocês tchau 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 tchau